Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tem Alguém Assistindo e hoje eu vou falar sobre Uma Advogada Extraordinária, série de sucesso sul-coreana da Netflix e que finalmente terminou a sua primeira temporada. Será que nós vamos ter uma segunda temporada? Fica aí comigo que eu vou falar tudinho que eu sei pra vocês. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal porque aqui tem vídeo todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Uma Advogada Extraordinária é uma série sul-coreana de drama que chegou em 2022 na Netflix e desde então vem fazendo muito sucesso. Com episódios semanais, ou seja, cada semana chegava um episódio, nós acompanhamos uma recém-contratada por um grande escritório de advocacia que é uma jovem brilhante no ramo da advocacia que está no espectro autista e ela enfrenta desafios dentro e fora do tribunal. E aí, será que nós vamos ter uma continuação? Será que nós vamos ter uma segunda temporada? A boa notícia, gente, é que segundo o produtor Lee Sang-B, que ele basicamente manda na série, ele afirmou que a segunda temporada de Uma Advogada Extraordinária está sendo planejada desde já. E ele também afirmou que toda a equipe da primeira temporada, sendo elenco e quantos produtores e diretores vão retornar para a segunda temporada, só que ele ressaltou que a Netflix ainda não confirmou oficialmente esses novos episódios, mas que segundo ele, tudo indica que vai acontecer por conta do grande sucesso que essa série fez, tanto no canal coreano quando ela foi exibida lá na Coreia, quanto mundialmente através da Netflix. E ele também afirmou que essa segunda temporada da série deve estrear em 2024, ou seja, daqui mais ou menos dois anos desde o lançamento da sua primeira temporada. Então é isso, a série está sendo planejada sim para ter novos episódios, para ter uma segunda temporada. A Netflix ainda não confirmou oficialmente no lançamento desse vídeo, mas provavelmente isso vai acontecer muito em breve, então fique feliz, pois Uma Advogada Extraordinária, sucesso lá da Netflix, deve sim continuar. Mas e aí, curtiu essa série? Você quer uma continuação? Ou pra você tá bom do jeito que tá, você não gostou tanto assim da série? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo? É só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais!